E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá sensacional Nós vamos participar desse evento aí ó, haha, Galeon, Galeon, essa aí, para desse nome aí, boladão, tá? O que que acontece aqui ó, beleza? Vamos ver aqui ó, ver, pá, maior número de febre de ouro em uma competição, show de bola Vamos ver aqui, pontuação record em dois minutos, e aqui a gente tem que comprar, use o conjunto de guerreiro para conseguir mais 20% Ah, vamos ver aqui, vamos ver como é que funciona aqui ó, a armadura do guerreiro mais 50% dois dias Será que a gente vai ter ela só por dois dias, gastando isso tudo? Vamos equipar essa parada aqui, beleza Vamos equipar essa parada aqui ó, peitoral que a gente já tem, vamos ver aqui como é que funciona essa parada Vamos comprar essa parada aqui também, não quero saber, eu tava juntando dinheiro pra, vamos, 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 vamos comprar aqui que a gente Vamos embora, vamos embora, vamos ver como é que ficou, olha ele, ficou bolado o malandro Ficou bolado, eu vou assim mesmo, não vou mexer mais em nada, entendeu? Não vou mexer mais em nada, vamos assim Vamos assim pro evento, cara, deixa eu ver, deixa eu pegar ele aqui, cara, esse tubarão aqui é boladão, vamos ver uma foto dele aqui Olha isso, cara, que tubarão sinistro, cara O Wade Ha, 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 moleque Vambora, vamos botar um za aqui nele aqui, vambora aqui E vamos que vamos pra nossa gameplay bolada aqui Galera, brota o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu, conto muito com apoio dessa série aí, tá? Conto com apoio de vocês nessa série aí, eu espero que vocês tenham gostado aí, ó Beleza, show, pega aí, ó, show de bola, que é isso aqui, ó Não sei, não sei muito bem nessas paradas aqui não, hein Ele é pequenininho, né? Ele é pequenininho, mas tá maneiro, vamos lá, vamos lá Oceano é esse, galera? Esse é oceano aqui, hi, 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 moleque Show, pega geral aí, pega geral aí, ó Pega esses tubarãozinhos aí, ó, bolado, vamos, 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 tuba Pega geral, hi, moleque Aí sim, caraca, muita cena aqui pra gente ver se a gente consegue Que parada é essa aqui? Mapa diferente aí, nunca pegamos esse mapa aqui Show, febre de ouro aí, ó, beleza, pega tudo aí, ó Ih, moleque, ficou invisível? Ficou invisível, mas cadê as paradas? Não tem parada aqui no fundo do mar não, ó Tá vendo? Não tem as paradas no fundo do mar não Então a gente se lasca aqui no fundo do mar, tá? Pega aí, ó, show Pega essas paradas aí, ó Ih, rapaz, caraca, moleque Ih, aqui no fundo do mar a gente se lasca, hein Então vamos subir, tuba, vamos subir aqui, ó Vamos subir aqui, caraca, moleque Caraca, que não vem nada Que porcaria é essa? Pega aí, ó, show Pega esse cirizão aí, boladão Vamos lá, vamos passar pro lado de lá, né Vamos passar pro lado de lá e, caraca, esse ciri todinho aqui, ó Só ciri cavernoso Vambora, caraca, vamos entrar nessas paradas aqui, ó Ih, ó lá, tá, tô ligado nesse mapa aqui É das caveirinhas Tô ligado, tô ligado, mas tem uma mudança drástica aqui, hein Febre de ouro aqui, ó, beleza Ele não vai, ó Vamos lá, vamos lá Show, show de bola, pega aí, ó Pega, ah, tá, agora foi, porra Agora sim Explode tudo aí, ó Pega a caveirinha por trás aqui, tuba Pega a caveirinha por trás aí, beleza Show Sobe aí, ó Vambora aqui, ó Ah, moleque Ah, ele não quebra, ele não quebra, usa o turbo Boa, caraca, essa peca é uma caveirinha aqui, bonita, hein Agora foi top Agora foi top aqui, ó Beleza, show de bola Pega aí, ó Tem que participar desses eventos, né, cara Tem que participar desses eventos aí, ó Pô, usei o turbo e não foi Tempo esgotou, tempo esgotou Caraca, vamos ver aí como é que ficou essa parada aí, galera Vamos ver, ó Pontuação máxima aí, 532 de ouro obtido Record, não sei o que lá Beleza, vamos de novo aqui Vamos de novo aqui, ó Vamos ver aqui como é que tá a nossa pontuação aqui, galera Vamos ver a nossa pontuação Placar de líderes aqui, ó Placar de líderes Vamos ver a nossa Caraca, rapaz Que que é isso? 2.900? 2.000, não Vamos melhorar essa parada aí Vamos ver o tubarão aqui, ó Tubarão Wade Selecionado Vamos, vamos, vamos melhorar isso aí O nosso tubarão Vamos melhorar, vamos melhorar, vamos embora Vamos de novo aí Vamos melhorar Caraca, que que é isso? Fomos muito mal, cara Muito mal mesmo Então vamos lá Vamos lá que a gente vai Vai pegar amanhã aqui essa parada aqui, tá Beleza, show Ah, tem que pegar as moedas Vamos direto pra lá, hein Beleza, show de bola Beleza, moleque Aí sim Vamos pegando tudo pra cá, ó Porque eu acho que aqui foi a parte que a gente se deu melhor, né Aqui nesse navio abandonado aqui, ó Febre de ouro, ó Tá vendo, ó Ó a quantidade de ouro que a gente vai pegando aqui, ó Pegamos até uma paradinha aqui Falou bagulho de moeda, né Ó, falou bagulho de moeda aqui Caraca, rapaz Olha isso Caímos aqui, ó Aqui o que? Pega aí, ó Beleza, não sei se eu tô escondido aqui, ó Pega essa caveirinha aqui safada Pega essa caveirinha aqui safada aqui, ó Vambora, vambora, vambora Não quebrar nada não aqui, ó Ih, tem um tubarão ali, ó Viu? Pega aí Caraca, é um montão de De barril aqui, hein, galera É um montão de barril aqui Pega a caveirinha aqui, ó Show Desce aqui, ó Porra, tem que usar o turbo, né Ah, quebrou Até que enfim quebrou Eles tinham que ajudar a quebrar, né Eles tinham que ajudar a quebrar Ia ser top Febre de ouro aí, ó Beleza, show Ah, moleque Aí sim, pegamos as moedas Ah, tô ligado Tem essas moedinhas que vai poder pegar, hein, galera Tem essas moedinhas que vai poder pegar Beleza, show Saímos aí, ó Ih, moleque O problema é que a gente não lembra mais do mapa Aí as paradas ficam mais confusas, né Ficam mais confusas aí Febre de ouro de novo aí, ó Pega aí, ó Pega esses tubarão aí Show Boa, boa, boa Sobe aí Cadê a moeda? Beleza, moleque Cadê a moedinha? Mega febre Aí sim, ó Pega a gema aí, ó Pegamos a gema Nem sei se peguei a gema Ah, moleque Pega tudo aí, ó Vambora, tuba Pega geral aí, ó Caraca, muito top Agora foi bonito, hein Ativou uma mega febre aqui, ó Pega esse barrilzão aqui, ó Show Pega esse... Ah, moleque Que isso? Pega aí Caraca, moleque Que foi bonito agora, hein Agora nós temos uma evolução legal, hein Pega aí, ó Geral aí, ó Tempo esgotado Caraca, moleque Que que foi isso? Vamos ver, vamos ver Vamos ver a nossa colocação agora Caraca Aí, vamos bonito agora, cara Vamos bonito Vamos ver Vamos ver lá no... No ranking Vamos lá Vamos passar aqui Hi, hi, hi Vamos ver o placar dos líderes agora Que a gente vai ver com a nossa colocação Olha isso, ó 1.208 Vamos bem Estamos melhorando Vamos tentar a última vez, tá Vamos tentar a última vez aí, beleza Vamos lá Vamos lá Rapidão aí Galera, brota o like aí, valeu Conto muito com o apoio de vocês Vou deixar o link desse... Desse jogo aqui na descrição Vocês baixarem, tá A galera tava pedindo pra mim também Sabe o quê? Trazer aquele... Hungry Shark O Evolution, né E trazer o... Do dragão, né Hungry Shark e Dragon Deixa no comentário se vocês querem Que eu trago o Hungry Shark e Dragon Beleza Eu sei que muita gente não vai até o fim do vídeo, né E já tá no final do vídeo aí Beleza, show Pega aí, ó Pega aí todo mundo aí, ó Show Pega aí, pega aí Caraca Pegamos esse civio todinho aqui É bom, hein Viu? Fizemos a pontuação legal aqui, ó Beleza, show Ah Não peguei Vamos pegar esse... Essa caveirinha aqui safada aqui, ó Eu acho que... Eu acho que agora a gente não vai bem não, hein Eu acho que agora a gente não vai bem não, beleza 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 Quebramos aí, show de bola Vamos lá, vamos lá Pega os peixinhos aí, ó Ah, moleque Pega geral aí Febre de ouro de novo Show de bola Vambora aqui, ó Arreterrissar geral aqui, ó Bonito Tuba Se vier a Mega Febre Eu acho que a gente supera, hein Se vier a Mega Febre A gente supera, hein Vamos lá Ah Não vai vir a Mega Febre, cara Puxa vida Ah, se viesse Ia ser top mesmo Opa, pegou um bagulho aqui de ouro aqui, rapá Parada top aqui da porra Pega aí, ó Vambora Sobe aí, pega geral Sobe Ah, moleque Vem a Mega Febre agora Vem a Mega Febre agora Vem tuar Ah, moleque Se vem a Mega Febre Ia ser topzera Felizmente Quebra aí, ó Sobe Beleza Show Ih, já era Mega Febre de ouro aqui Mas tá no lugar errado aqui, ó Ah, passamos aqui, ó Dá pra pegar geral aqui, ó Pelo menos pega Ah, fizemos uma pontuaçãozinha Mais ou menos aqui, ó Não foi a pontuação que a gente queria, né Mas tá bom, tá bom O tempo vai acabar aqui, ó Ih, cinco segundos Não teve jeito, não teve jeito Aquela foi a melhor participação nossa aí Infelizmente não deu Hahaha, moleque Mas fazer o que, né Fazer o que Vamos ver aí, ó 871, cara 871 É, vamos ver aqui como é que ficou aqui, ó Tem a bandeirinha ali, ó Pra gente poder pegar Eu tinha que dar uma equipada melhor no nosso boneco aí Comprar uns equipamentos top, ó Tá vendo aqui, ó 186 Tá bom Vamos ver os placares dos líderes aí Nós ficamos naquela posição mesmo, tá 1264 Tem uma galera Vamos ver o top 1 Com qual tubarão que ele foi, ó Tem um brasileiro aqui, ó Tá vendo, ó Show de bola Galera, vai adicionar Tubarão, o que? Ah, tubarão desconhecido Vamos ver se a gente, ó Super tubarão brasileiro, cara É um brasileiro aqui, ó Vê os melhores jogadores, tá Vamos ver os melhores jogadores aqui, ó Ó, o número 1 aqui, ó Tubarão desconhecido É o número 1 Vamos ver qual tubarão que ele foi Ué Dá pra ir com o tubarão robô? Ah, já sei Já sei o que ele fez Isso mesmo Essa pontuação aqui, ó Deve ser essa daqui, ó É Essa daqui, ó Essa daqui Não, pá Pontuação em 2 minutos aqui, ó 2 minutos Vou trocar meu tubarão aqui Pra gente ver se a gente consegue Alguma coisa de bom Vamos ver Vou trocar meu tubarão aqui Vou botar o melhor tubarão que eu tenho aqui Vamos lá, vamos lá O melhor tubarão que eu tenho aqui O boladão Cadê? Seria esse? O melhor tubarão? Vamos usar ele aqui, ó Vamos usar ele aí, ó Não, vambora Vou assim só pra fazer um teste, tá Vou assim só pra fazer um teste aqui Beleza? Vamos lá Vou assim só pra fazer um teste Isso mesmo Então eu me liguei ali naquela parada ali, tá Me liguei naquela parada ali Vamos ali fazer um teste ali Beleza? Ó, ó, ó Show Pega geral aqui, ó Bonito Show de bola Isso aí, garoto Isso aí Sapeca todo mundo aí, ó Sapeca todo mundo aí, ó Hi, hi, hi Moleque Pega geral Boa, boa tuba Boa Cai aqui, ó Pega geral mesmo Caraca Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pega esse palhaço aqui, ó Vamos ver, ó Desce aqui, ó Show, show, show Ih, moleque Agora eu quero ver O maior problema é que não vem a febre de ouro aqui Porque eu não equipei, né Ele Beleza Show de bola Mas, ó Pega geral, pega geral Ih, não tem a febre de ouro, né Só equipando ele ali que a gente consegue pegar a febre de ouro de boa, tá Vamos lá, vamos lá Desce aí, ó Show Beleza Show Febre de ouro aí, ó Boladona aí, ó Ih, moleque Pegando tudo aí, ó Imagina a mega febre de ouro aqui com ele aqui, galera Imagina a mega febre de ouro com ele aqui, ó Show de bola Pega aí, ó Todo mundo Ih, ih, ih Vambora, vambora, vambora Desce de novo aqui, ó Pega todo mundo aqui, ó Ó Sem a pontuação geral Caraca Ah, os tubarões melhoram, tá Melhoram os tubarões aí, ó Show Show de bola Tá bonito aí, ó Ih, moleque Aí sim Por baixo aqui não dá Tinha que ter subido aqui, tuba Tinha que ter subido aqui, ó Beleza Agora vamos por aqui, ó Pega tudo aí, ó Ih, ih, ih Moleque 700 aqui de De pontuação Beleza Show Pega tudo aí, ó Caraca, moleque Aí sim, tuba Aí sim Vem mole aqui, ó Pensei que os tubarões iam De boa aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá 14 segundos ainda Pega aí, ó Pega aí, ó Show, show, show de bola Pra esses tubarões Caraca, rapaz Imagina se eu tivesse com a mega febre de ouro Aqui E a, como ia ser top Ah Já apareceu até aqueles bombom boladão, hein Me liguei aqui, cara Me liguei aqui Ha, ha, ha Moleque Tá bonito Tá bonito aí, ó Valeu, valeu Valeu Não passamos outro, mas Tá bonito Valeu Tamo junto aí, galera Abração Ui 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 U